Boa tarde a todos, eu sou Idinara Rodrigues, sou assistente social, concursada, estou há 22 anos lotada na Secretaria Municipal de Saúde e atualmente estou há dois anos nessa unidade de saúde da família do Jardim Antártica. Essa é uma foto da nossa, dos nossos servidores, né, uma equipe completa, são formados por três equipes e todas estão completas. Aqui é a ficha técnica da nossa unidade, Unidade Saúde da Família, doutor Nelson Assef Buaynaim, Jardim Antártica, que está no endereço do atendente Antônio João, número 1190, no bairro Jardim Antártica. Bom, por se tratar de uma unidade saúde na hora, o horário de atendimento é das 7 da manhã às 19 horas. Aqui está o nosso mapa da área de abrangência e no seu quadrilátero ela está localizada entre as ruas Sargento Flório Alzebiades Brandão, Rua Doutor Nassi Ciuf, Dantas Barreto e a prefeito Lúdio Martins Coelho. Essa é a nossa pirâmide por faixa etária da nossa área de abrangência versus a população cadastrada. E dá para a gente perceber que a nossa unidade, a população é formada principalmente por adulto jovem. E cadastrado versus população da área de abrangência, hoje a nossa população é de 12.795, com 7.570 pessoas cadastradas, o que representa um percentual de 59,1% e desse percentual 5% possui plano de saúde. Então, agora eu vou passar a palavra para a enfermeira Patrícia, que vai dar continuidade à apresentação. Muito obrigada. Meu nome é Patrícia, sou enfermeira na rede há 16 anos, concursada, trabalho na Unidade de Saúde do Jardim Antártica há 7 anos, sou especialista em saúde da família e gestão do cuidado nas regiões de saúde e também sou mestre em saúde da família pelo FMS. Nós temos três equipes, então. Equipe 3, amarela, com 2.451 pessoas cadastradas, dessa 100% com registro de raça e cor. Todas as nossas equipes têm 100% de cadastro de raça e cor. Na equipe azul, 2.362 pessoas e na vermelha, 2.757. Com relação ao carteirômetro da nossa unidade, cabe relatar que aqui não tem dados de DIU, mas a unidade não implanta a DIU, porém ela tem parcerias para isso. Então, a gente tem parceria com as unidades, algumas estão sendo construídas. Lá na Oliveira, por exemplo, essa semana, semana passada, se eu não me engano, teve um treinamento de DIU e nós já estamos construindo, então, essa parceria, porque fica próximo da nossa unidade. Com relação também, a gente também faz o planejamento familiar no SEM. Então, a gente faz toda a parte de burocracia na nossa unidade, que fica mais próximo, e encaminha o paciente só para a inserção do DIU. E o incentivo também para colocar o DIU no pós-parto imediato. Com relação às suturas, drenagem de abscesso, lavagem de ouvido e remoção de unha, como a Lini disse, muitas vezes a gente realmente faz e a gente percebe isso, só que algumas vezes falta o registro. Então, a gente pegou isso do nosso POP da sala de curativo. Com relação ao SISREG, nossa unidade são seis solicitantes, os enfermeiros também participam nessa solicitação, são dois coordenadores, a gerente e a médica, e um regulador. Como a gente tem? Os meses, os primeiros três meses, tiveram mais solicitações, a gente percebe isso, e a gente percebe que a gente quase não tem pacientes muito devolvidos, que os médicos, eles se empenham bastante em cumprir esse protocolo, em observar, e como o Batistão disse, a gente tenta ser bastante resolutivo também, a gente está encaminhando. Então, a gente tenta encaminhar sempre quando há necessidade. O que a gente percebe no SISREG? Tem muita consulta de oftalmo, por quê? O oftalmo é de uma espontânea. Então, o paciente, ele não precisa passar por uma consulta para poder pedir essa especialidade, né? Agora sou eu que vou ficar aqui, né? A Josane. Vamos lá. E a gente percebe também. Como a Gela falou, a gente tem, a maioria da nossa população é adulto jovem. Então, o que a gente tem mais? Ortopedia, cardiologia, consultorologia e dermato. E os exames são muito parecidos com essas especialidades. A gente tem bastante exames. Ultrassom transvaginal, que é a saúde da mulher, né? A parte da fisioterapia, que combina aí com ortopedia. A parte de radiografia, que também diz respeito ao que a gente está pedindo. E a ultrassom obstétrica. O elétrico também chama a atenção. Como as duas unidades também já falaram. Se a gente tivesse isso, seria um exame que não precisaria ser encaminhado. Na ouvidoria. Nossas unidades também. Todas as nossas ouvidrias foram respondidas. Aqui estão aguardando a finalização. Por isso que já tem essa porcentagem. E aí cabe ressaltar, e eu acho importante dizer isso, que em 2019 a gente não tinha elogio. E isso apareceu em 2020. Então, isso é um incentivo para a equipe. Porque a gente sabe que a população não tem o hábito de elogiar. De reclamar, ela tem. Então, quando apareceu esse elogio aqui para a gente, esse 5% representou um incentivo muito maior. As reuniões de conselho local. Aqui, é só alta, né? Tá bom, ficou melhor? Obrigada. As reuniões de conselho local também, a gente também passou por uma reorganização esse ano. E aí, a nossa primeira reunião foi em julho. Mas cabe ressaltar o que a Josiane falou. Que apesar de a gente não ter a reunião presencial, a gente tinha também esse contato via WhatsApp. Então, isso ajudou bastante a delimitar algumas ações que foram muito necessárias durante esse período. Então, eles tiveram bastante presentes com a gente. Apesar de não estar lá presencialmente. Quem participa? O gestor, o trabalhador. E uma coisa legal também, que para a gente é legal, é que no nosso conselho participa uma pessoa que é do conselho municipal. Então, acaba apoiando, ajudando, e trazendo bastante novidades para a gente também. As lideranças comunitárias, elas participam com a gente no conselho local. Então, por isso que a gente não colocou em especial. As ações intersetorials, infelizmente, em 2020, não foram possíveis de realizar, mediante o cenário atual. Perfil acadêmico. A nossa unidade, ela tem acadêmico. É uma unidade que recebe acadêmica e que gosta. A gente tem mais alunos de graduação. Infelizmente, a gente não tem residência, né? Mas, quem sabe no futuro. A gente tem, então, os alunos de graduação da medicina e também do PET Saúde, que a gente tem nutricionistas também que trabalham junto com a gente. Somos três preceptores, duas enfermeiras e uma médica. E a gente conseguiu fazer algumas reuniões nesse período. As pesquisas que foram realizadas pela nossa unidade, os acadêmicos normalmente citam a nossa unidade nas suas teses e usam a nossa população, porque eles criam um vínculo com a gente. Eles entram na unidade no primeiro semestre de medicina e seguem com a gente até o sexto ano. Então, isso ajuda bastante. O número de óbito materno, óbito fetal e infantil, acho que todo mundo já discutiu bastante. A gente teve, sim, um óbito fetal e dois óbitos infantis. Discutimos na equipe. Porém, a gente também não tem esse retorno do comitê. Então, a Glória já falou que eu acho que isso é realmente uma coisa para a gente discutir para 2021. Aqui a gente colocou com a discussão de casos da equipe. A gente discute, sim. Por quê? Porque antes de sair para fazer essa visita, como a gente sabe que a gente vai encontrar uma família fragilizada, a gente tenta conversar antes. Como é que a gente vai chegar? Como isso aconteceu? Como é que a gente vai perguntar? Quem vai ser a pessoa que melhor vai conduzir esse monitoramento? é a mãe, é a avó, é a tia. Então, a gente faz essa discussão. O programa Saúde na Escola, a gente conduz legal. Eu acho bastante interessante colocar com relação ao donto, sempre parceira junto com a gente. E também o NASF. A gente tem um NASF bastante atuante. Ele sempre está na parceria conosco. Para 2020, a gente tinha programado uma ação de saúde mental. Muito legal, um projeto que foi pela doutorada Letícia, que é pediatra, que a gente ia trabalhar com adolescentes que tinham histórias ou casos de automutilação. Mas, infelizmente, ficou no papel. Em 2019, a gente fez uma parceria muito bacana com o Hospital do Amor. Foi muito legal mesmo. E aí, esse ano também já estava acordado, queria acontecer de novo. Mas, infelizmente... E a Deng, né? Deng está sempre presente. Eles gostam, a gente leva mosquitos, a gente leva vários assuntos sobre isso. E é bem participativo também. Programa do Tabagismo. A Glória falou uma coisa que eu acho que é essencial para a gente discutir. O programa do Tabagismo, ele não é feito sozinho. Não tem condições. Se a equipe não aceita aceita esse programa, a gente não consegue executar. Então, na unidade, a gente percebe essa parceria. Então, participa o enfermeiro, o médico, que é fundamental, nesse momento de avaliação, de prescrição, o pessoal do Albonpo, que faz a avaliação de todos os nossos pacientes que são captados por grupo. Então, tudo isso vai criando uma fidelização, que eu acho isso muito importante. E a gente não pode deixar de discutir a presença do NASF, porque eles são o nosso elo de ligação mesmo, né? E como foi dito, o matriciamento que o NASF traz para nós. Então, a nutricionista, o grande medo do paciente que trabalha no tabagismo é ganhar peso. Então, a nutricionista, ela ajuda bastante. E aí, entende que o tabagismo é uma dependência. Então, o psicólogo ajuda muito. Então, eu acho que o programa sem a equipe não consegue acontecer. A gente captou em 2019 26 usuários. Desses, 10 desistiram e, desse total, 5 pararam de fumar. Como práticas integrativas? O nosso NASF, ele faz aurículo, três profissionais fazem, o fono, o nutricionista e o físio. Então, isso para a gente é um ganho. Os pacientes gostam disso, gostam das sementinhas, eles acham interessante. Eles vão andar na procura disso. E aí, isso ajuda também a criar mais uma fidelização desse paciente. Em 2020, com toda essa estrutura e toda essa dinâmica, eles conseguiram fazer 65 aurículos. com relação ao atendimento no domicílio, a gente traz uma diferença do que aconteceu no passado e nesse ano. A gente percebe, apesar de os números não serem tão diferentes, mas quando começou a perceber que dava para voltar, a gente começou realmente a voltar. Os pacientes começaram a se solicitar e a gente começou a voltar dentro do possível. Como é a partir até março, a Odonto ainda aparecia com visita, porque foram suspensas a partir de março. Então, já tinham as visitas da Odonto também. Com relação ao teste, a gente teve uma proporção de T1 para T2 de 1,25, porque a gente teve um teste positivo na nossa unidade e um teste também de hepatite C positivo. Ambos ingestantes. Com sífilis gestacional, tivemos sim alguns casos. E aqui, tratamento prescrito adequadamente. A gente percebeu que adequadamente foram prescritas. Essa foi a pergunta e foi assim que nós entendemos. Agora, se algumas perderam o prazo, a gente teve que retratar de novo, perdeu o dia, voltou, começa de novo, retrata de novo. Mas foram prescritas adequadamente conforme o protocolo pede. Talvez por isso, como a gente também precisa dizer que sífilis tratado, o parceiro tem que ser tratado preferencialmente junto e que tem que ter uma abstinência sexual seria o ideal, é que a gente ainda consiga aparecer uns casos positivos. A gente teve em 2020 um caso positivo e em 2019 também. Ambos são acompanhados pelo Serapai, com a doutora Carolina Nasser, porque a nossa unidade fica bem longe do Hospital Dia, então a gente conseguiu essa parceria com eles. e quando voltaram a gente já encaminhou. Não, não. Não, são nossas. Foram acompanhadas por nós e continuam sendo acompanhadas por nós. Teve um caso. É porque se essa gestante em especial ela não tinha parceiro fixo. As duas em questão. Uma era adolescente e a outra não tinha parceiro fixo. Ela engravidou e eles perderam o contato. Com relação à tuberculose, em 2019 não tivemos nenhum caso. em 2020. A gente começou a investigar um caso agora ainda não tem nenhum caso curado por tuberculose em 2020. Os contatos todos que tiveram foram examinados desde que agora a gente começou a examinar. Por isso que a gente já colocou esse dado de 100%. Inclusive foi feito PPD também. Números de óbvios a gente não teve e nem pessoas com vulnerabilidade não temos. Hansenise. em 2019 a gente teve um caso curado foi acompanhado inclusive era um pedreiro da Plaenge que apareceu todos os meses adequadamente na unidade. Essa é a equipe amarela. Que bonita, né? Só uma sardinha para nós. Essa é a equipe que fica mais próxima da unidade. Nossa unidade fica bem aqui. É uma diferença do Batistão. A gente não fica no meio da nossa área a gente fica em uma das pontas da nossa área então é uma dificuldade também de acesso para alguns pacientes. Mas a gente conseguiu um ganho com o conselho local que foi do ônibus passar na porta da unidade que essa é uma dificuldade. Então hoje nós temos um ônibus que passa em frente da unidade. A equipe amarela está completa. A gente tem o aço integrado à nossa saúde da família e aparece então as reuniões da equipe amarela acontecem nas sextas-feiras das sete às nove e o NASF participa pelo menos uma vez por mês. Então em 25% das reuniões eles estão presentes. A equipe amarela tem 2.451 pessoas cadastradas preferencialmente o maior percentual de brancos e pardos e aparece o indígena. Nós tínhamos uma área de população indígena na nossa área de abrangência. Mas aí eles venderam ao terreno lotearam e vocês vão perceber que tem indígena em todas as nossas equipes. Daí eles foram migrando para outros lugares dentro do nosso território mesmo. Deixa eu ver isso. Com relação a adolescentes a população acho que fica se assemelha muito às outras unidades diferencial só do Bonança que realmente tem uma população mais idosa. Com relação ao Bolsa Família com relação ao primeiro semestre de 2020 até o momento a gente fez 65% mas a vigência que já foi encerrada a gente terminou com 98% de assistência. Nessa equipe elas tinham uma previsão 77% cadastrado com relação com relação ao hospital como o pessoal já disse e com relação a diabetes 88% eles conseguem acompanhar quase 100% nessa área tem um condomínio que é o Leoneo Brizola que ele foi um desse favelamento então a gente tem uma população mais difícil mais vulnerável dentro dessa área. Todo mundo recalma bastante do pé diabético né mas o pé diabético sempre foi um gargalo na nossa unidade então a gente sempre estava criando estratégias e alguma forma de fazer isso acontecer então a gente usou muitos acadêmicos então a gente não tem esse dado muitas vezes até digitado mas a gente tem as fichas de avaliação isso não foi ficha de avaliação porque os acadêmicos deixaram pra nós né então a gente ajuda bastante é é que na verdade como você falou teve várias versões no primeiro momento ela inseria na primeira folha no segundo momento ela foi pra segunda e a gente teve essa dificuldade de inserir mas a gente está caminhando estamos melhorando com relação ao gestante a equipe amarela ela teve cinco para ela estar encerrada no primeiro semestre de 2020 desses duas eram menores de 20 anos como a gente disse eu tenho uma área também com essa dificuldade então a gente não consegue fazer 100% né então seis oitenta e sete por cento com seis ou mais consultas oitenta e cinco por cento com prenação até a décima segunda semana e a gestante aqui a gente estava sem enfermeira nesse primeiro momento a enfermeira da equipe amarela ela estava de licença maternidade então eu e a outra enfermeira assumimos essas gestantes para trabalhar isso também para elas não ficarem sem assistência essa é a equipe azul equipe da enfermeira Selene e esse é o mapa como a gente mostrou nossa unidade fica bem aqui na primeira equipe amarela aí vem azul e a minha vai vir logo aqui a minha unidade faz dias de visa com batistão então batistão deve receber muito meus pacientes né porque para eles acaba sendo mais fácil o acesso sim porque eu faço divisa com batistão né e a minha unidade está na ponta da minha unidade e eu estou na outra ponta sim eu acho que seria interessante é sim eu trabalhei oito anos no Bonança e a maior reclamação nossa na época era justamente isso acesso aí quando construíram Antártica quando construíram longe do mesmo jeito chamou a nossa atenção continua o mesmo problema a equipe também está completa a equipe também tem o Aço inserido na equipe a reunião deles acontece na quarta-feira das sete às nove com participação do NASF em 25% das reuniões a equipe azul hoje tem 2.362 pessoas cadastradas com o predomínio de brancos e pardos aparece o indígena também diferente como a gente já disse a nossa população ela é mais adulto jovem então isso aparece aqui 81% a gente tem pacientes acamados e 5 restritos ao domicílio com maiores de 60 anos esse restrito ao domicílio para a gente é uma dificuldade até para visita algumas vezes ele é tão restrito ao domicílio que ele não consegue nem sair para nos atender não consegue abrir uma porta abrir um portão algumas vezes tem algumas limitações nesse sentido então a gente precisa entrar em contato com a família para negociar um dia para fazer essa visita que possa ter alguém que possa também nos atender Bolsa Família tem 232 até o momento a unidade fez 67% vocês disseram Bolsa Família para a gente é único então a gente trabalha bem junto mesmo com ações integradas com as três equipes é mais ou menos o que a Aline falou a gente tenta trabalhar em conjunto para a gente atingir o melhor objetivo para todos a equipe azul ela tem o diferencial eu achei isso bem legal a estimativa para ela era de 239 diabéticos teoricamente ela já cadastrou 105% e a estimativa de diabetes era de 69 teoricamente 132 é o que a Glória falou o território dinâmico e a previsão que a gente tem muitas vezes é diferente da nossa realidade e aí os pés diabéticos também tem duas amputações é sim não é exatamente é o que você disse acho que isso é interessante a gente realmente avaliar tem bastante gestante nessa micro área a gente conseguiu encerrar 20 gestantes com pré-natal em menores de 20 anos tiveram 3 é uma população que já consegue fazer 90% de gestantes com mais de 6 consultas 83% iniciado na 12ª segunda semana e aqui já aparece a visita à maternidade por quê? porque a gente conseguia encaminhar até março sim a gente tinha isso bem organizado na unidade não, dificuldade nenhuma nosso protocolo é o regional é na quarta-feira com a enfermeira Vera então isso acontece bem legal e elas trazem essa devolutiva é muito legal sim vai com a cartinha a gente já tem até uma cartinha estruturadinha de visita à maternidade aí quando ela vai e não gosta porque sempre tem aquela história minha vizinha morreu lá o nenê ou não foi bem tratada eu não quero regional tem outra opção você pode conhecer a maternidade ou a santa casa porque a gente tem essa pactuação também a gente liga e faz essa ligação também essa é minha equipe bonita esse é meu médico que eu sou apaixonado existem relevâncias Fabi você também é amigo Fabi da minha equipe doutor Oscar quem não conhece doutor Oscar vínculo 61 na rede então tem que conhecer mas a gente se dá muito bem a gente tem uma parceria já de quase 20 anos de trabalho então acho que muitos dos nossos resultados são em função dessa parceria como eu disse essa é a nossa área de abrangência Dantas Barreto nossa divisão de área Lúcia Martins e a Nacir Silve também minha equipe está completa na verdade não estão com dois agentes de saúde que exoneraram porque passaram em concursos melhores um foi chamado para professor de educação física e outro foi para polícia civil estou com o CI aguardando autorização para fazer redivisão diária também tem a ASSE em parceria com a gente Oi? 26 menos 2 a gente é 9 cada equipe tem 9 3, 9, 27 saiu 2, 25 agora e aí eu percebi eu tenho vontade de ser batistão 6 agentes uma equipe bem menor uma área menor quem sabe a gente consegue fazer esses acordos é dá para fazer esses acordos minha equipe tem 2.757 usuários cadastrados com predomínios de brancos e pardos e o indígena também aparece na minha área tenho também bastante gestantes e crianças também a proporção de menores de 60 anos e maiores de 60 se repete nas três equipes 80% menores de 60 10, 18 acima de 60 tem bastante paciente que é restrito ao domicílio a gente faz bastante esses acordos para visita bolsa família até o momento 68% última competência 98% eu já preciso cadastrar mais hipertensos pela população tem 51% de hipertensos cadastrados e 65% de diabéticos desses 100% acompanhados e aí eu pego diabético eu pego meus acadêmicos de medicina e coloco eles para fazer pé diabético isso está sendo bem interessante oi? sim mas como a gente faz um acordo de cavaleiros na unidade eu doutor Oscar ele atende mais os pais mais falhas para achar que o pé a gente vai correndo por aqui gestante 8 eu tenho bastante gestante menores de 20 anos inclusive eu tenho uma que está em 18 anos e o pai da criança tem 15 então essa é uma coisa que a gente está acompanhando de perto gestão consulta de 6 anos 6 ou mais consultas 87% na 12ª semana 85% a gente ainda vê as dificuldades de algumas chegarem antes da 12ª ou por negação dessa gravidez ou por falar que não tem acesso mas eu não vejo isso eu associo mais a negação mesmo até porque tem um pouco de adolescente então isso acaba interferindo e a gente também encaminhava 6% das gestantes sem dificuldade nunca tive dificuldade da gestante lá eu fui no regional e não consegui sempre teve porta aberta nesse sentido tem uma gestação de alto risco é uma adolescente com rubéola que está sendo acompanhada no regional e com a gente uma coisa rara quando vi rubéola eu falei rubéola quando pegava uma rubéola positiva na gravidez e no primeiro trimestre então está sendo bem acompanhada essa equipe nasce é o Nasce Batistão C que trabalha com a gente super parceiros eu gosto muito de trabalhar com eles sou fã de Nasce fiz minha tese em Nasce então falar de Nasce para mim é diferente no meu Nasce na nossa unidade tem pediatra nutricionista fono fisioterapia e psicologia eles fazem reunião de equipe na terça-feira lá no Batistão que é o polo deles eu vi a agenda lá do pessoal do Batistão e nossa bem organizadinho com as estruturas a gente colocou mais específica na segunda-feira a gente tenta discutir o caso com eles olha a gente mandou isso para você isso o que você acha são muito abertos a gente liga pelo ar só tem uma paciente assim 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 posso mandar para você e isso a gente tem conseguido fazer bem legal na segunda tarde a fono atende com o aurículo na terça a psicologia na quarta a pediatra na quinta a visita domiciliar que eles sempre fazem com a gente isso para mim foi um ganho você fazer uma visita num paciente acamado onde você leva a psicóloga o fisioterapeuta a nutricionista e a fome excelente se avaliar se vai quando conseguir comer se não vai comer se a gente vai ficar com sonda se a gente vai colocar botão então essa discussão é muito rica eu gosto bastante nossos indicadores de produção a gente sabe que a gente está num momento bem diferente a gente teve que se reinventar como todo mundo se reinventou como a escola se reinventou as empresas se reinventaram a unidade também se reinventou então a gente tem alguns indicadores que não estão tão ruins por causa dessa nova forma que a gente teve de trabalho e também cabe ressaltar que gestante aumentou consideravelmente não sei se não é a unidade de vocês mas a minha unidade aumentou consideravelmente o número de gestantes nesse período então esses são os nossos indicadores a visita domiciliar na primeira semana da puérfera eu quero fazer uma adenda aqui Glória quando a gente tinha o agente acolhedor dentro da maternidade nossos indicadores eram muito melhores hoje quando você recebe aquela planilha de puérfera muitas vezes já passou essa primeira semana então você não consegue fazer em tempo hábil agora quando a maternidade ligava aí você conseguia porque ela ainda estava lá na maternidade isso era o agente acolhedor que tinha agora me falaram quando eu cheguei a discutir sobre isso me contaram que agora elas não estão mas na maternidade elas estão na cesão né é então de todas né eu acho que a gente percebe que fez uma diferença nesse sentido sim é algo pra gente discutir né com relação ao idoso o idoso pra gente é o que mais vai na nossa unidade né eles gostam de ir eles tem o vínculo com a unidade o pessoal do badição já disse que o que mais tem na parte de educação física são idosos então a gente percebe isso então a gente consegue atingir isso legal como a gente disse a gente realmente se reinventou então alguns atendimentos eles não foram presenciais mas houve o acordo entre agentes de saúde entre a família pra não deixar esse paciente sem receita pra não deixar esse paciente sem uma resposta então a gente sempre teve essa busca que foi muito legal consulta de hipertensão até o momento a gente fez 21% da meta em diabetes como número é menor a gente já fez 81% porque a gente sabe que a gente tem bastante pacientes que ele é hipertensivo diabético então ele tá nos dois né já parece consulta médica como a gente disse o médico ele se reinventou então ele trocou receita ele fez telemonitoramento então por isso que ele conseguiu atingir esses indicadores mesma coisa na diabetes e avaliação do pé em risco é o que a gente também já discutiu pericultura as crianças elas acabaram voltando agora mais nesse final e aí a nossa meta acabou sendo atingida nossa maior dificuldade foi aqui em de 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 menor ui bom bom que vocês não estão com o pé de ir embora agora né a gente vai poder discutir conversar vai embora se puder né então como a gente não pode vamos aproveitar antes de discutir consulta de ARN a relação do teste do pezinho é uma coisa que me chamou a atenção nesse indicador porque até seis meses atrás o teste do pezinho era realizado na maternidade né ele saia de lá com o kit completo teste do pezinho teste da orelinha saia com o BCG agora a maternidade pelo que eu entendi parou de fazer teste do pezinho porque isso começou a aparecer na minha unidade então de repente uma coisa pra chamar a atenção nesses indicadores também a gente levou em consideração os testes de pezinho que já vieram da maternidade então eu levei isso em consideração não foi só eu não coletei 76 porque a gente tem ficha espelho das gestantes e a gente encerra o perpério então a gente avalia isso isso é legal é aqui a gente colocou um pouco do nosso ficha espelho de gestante é porque as meninas já disseram isso também a Aline falou né tem gestante que ela vai na unidade 12 vezes tem gestante que vai 4 então se a gente for levar em consideração só o número bruto da intranet ele não representa a realidade não não consegue eu consigo tirar quantas consultas eu fiz em pré-natal consigo então isso que eu estou dizendo muitas vezes e é assim uma coisa também que a gente tem a gente não tem a gente descobriu esse código há pouco tempo acho que poderia ser maior que era a triagem pré-natal a gente colocava como coleta de exame laboratorial a gente falhava nesse sentido aí depois quando começou a aparecer muito deve ter uma forma de registrar aí a gente achou a triagem pré-natal o que a gente não achou é a triagem ou a triagem neonatal a gente não achou a pré-natal a gente ainda continua digitando como coleta de exame não sei se tem esse código depois a gente discutir também consulta farmacêutica eu considero uma fragilidade eu não ter o farmacêutico porque pra mim ele é um diferencial na unidade pela medicação controlada pelas consultas principalmente o paciente que ele tem uma polifarmácia que ele toma mais de cinco medicamentos então eu acho que esse aqui não ter o farmacêutico é uma fragilidade pra gente saúde na hora ó beleza tá bom tô em 33 hein mas vamos lá vamos agilizar a gente tem uma área então programada profissão de nove de 12.795 até agosto 7.570 mas a gente já tem quase 10 mil cadastrados porque teve incentivo até em função do incentivo do ISS também nossos indicadores a partir de abril então não teve agendados a gente trabalhou só com demanda espontânea e a partir de março a nossa unidade por déficit de RH funcionou até as 17 horas a gente não teve atendimento nesse período mesma coisa com relação aos enfermeiros mas não teve agendamento só demanda espontânea nesse período teve licença maternidade teve atestado prolongado de enfermeiro também aí só foi até as 17 a gente acabou então não fazendo esse cálculo porque não ia dar certo porque a gente ficou quatro meses trabalhando até as 17 testes rápidos ainda são mais frequentes em gestantes só para a gente oferece bastante por isso que muitas vezes eles são iguais porque quando a gente oferta a gente tenta ofertar os quatro testes Previne Brasil não concorda? o que é mais fácil na minha unidade é verificar a pressão arterial eu quero saber onde vem esse dado se a gente está digitando errado como a gente pode melhorar isso que chama a minha atenção assim, porque assim não, chama a minha atenção assim todo paciente que eu atendo eu, Patrícia todos tem pressão arterial sim, mas tem um porquê que só para a minha unidade eu proposto que passava a sua unidade você ter feito só para esvanecer sim, eu acho legal porque que não não compabiliza quando a sua unidade é, porque chama a atenção da gente por que que não compabiliza não compabiliza como que o Ministério ele vai visitar a iniciativa da situação é insulcente então, se esse paciente não tiver cadastrado como hipertense ele pode estar cadastrado mas ele não está marcado lá no cadastro de idói que ele é hipertense se ele passou pela consulta médica, por exemplo não marcou que a condição dele é hipertensão ele pode ter passado lá no viagem da ferida que era ter lançado ou não é contabilizado então o Ministério ele coloca ele considera dados os dados pedídicos e conforme cadastros válidos e o registro adequado então ele nos força a qualificar entendi é por isso que me chamou atenção para a gente descobrir o que a gente está errando nesse sentido então todo paciente hipertense ideal é colocar sempre essa condição hipertensão primária independente da queixa dele dor de garganta cefaleia então é aí que a gente está errando Saúde Bucal antes de passar para a Fabi eu queria fazer um agradecimento na verdade porque monitoramento de Covid foi muito difícil principalmente nesse momento tão difícil que a gente viveu e nesse momento a gente percebeu o quanto a Saúde Bucal nos apoiou eles abraçaram a causa entraram grandemente nesse monitoramento eles enganjaram isso nós somos coparticipantes no monitoramento mesmo então eles nos deixaram realizar as outras ações e eles assumiram esse monitoramento de Covid então nesse momento eu queria agradecer a equipe de saúde bucal como a doutora falou eles realmente foram equipe equipe de saúde da família que trabalharam junto com a gente para que a gente pudesse atingir os objetivos que a gente precisava tem pouco agora boa tarde meu nome é Fabiana Flores eu sou auxiliar em saúde bucal eu sei que todo mundo vai ficar olhando uma auxiliar também assim também mas nós somos uma equipe então eu fico pensando por que não uma auxiliar também representar também então assim um pouquinho nervosa mas vamos lá bom é não tudo bem é máscara é sem touca é tudo isso então eu gostaria de deixar apresentar a nossa equipe né nós somos composto por três equipes estamos completo também as auxiliar as dentista nós temos doutora Andréa que ela é mestrada em odontologia ela a especialidade dela é implantodontia hiperodontia temos também a doutora Janaína que ela é especialista em saúde da família gestão e doutora Kelly Alencar também que é também especialista em saúde da família também nós temos aqui as indicações que passaram para a gente sobre saúde a saúde bucal nas escolas eu coloquei que sim porque nós fazemos inclusive em 2019 nós fizemos em duas escolas que foi a Nazaré e a Nagem nós fizemos todo o levantamento fazemos acompanhamentos e é legal que a gente vê que as crianças realmente entregam o bilhetinho traz o pai para marcar consulta para ser atendida ali na nossa unidade deixa um pouquinho Patrícia está pressada aqui esse diagnóstico de lesões e de câncer bucal a gente aproveita muito o mês de novembro que é o mês de novembro azul que o homem vai a nossa unidade para fazer os exames as solicitações de câncer de próstata e aí automaticamente com a nossa equipe a gente já fala para os enfermeiros quando vier já pede para passar na sala do dono para a gente também fazer a nossa avaliação também de câncer embora esse seja um procedimento rotineiro nosso qualquer paciente que entrar na nossa sala e abre a boca para nós a gente já faz essa avaliação já que é automática e já foi também até falado sobre a digitação que a gente ainda não tem um código específico mas ele é feito diariamente na gestação nas acompanhamento das gestantes também a gente procura sempre falar para a gestante quando for levar o acompanhante que eles tem também prioridade no atendimento odontológico assim que sai da sala da enfermeira com a cadeneta de gestante e for na nossa sala não precisa marcar a primeira consulta a primeira consulta é feita a partir do momento que ela chega na nossa sala aí a gente faz a avaliação dela e do parceiro dela é um projeto nosso da nossa unidade mesmo em relação também às extrações que foi passado para a gente abaixo de 6% nós conseguimos 1% tanto em 2019 como agora em 2020 as escovações a gente acho que nem precisa mais relatar que já foi explicado e a gente espera que agora 2021 a gente consiga realizar mais essa cobertura a gente fez baseado no nosso no nossos pacientes cadastrados no nosso OBS que é de 757.570 razão dos tratamentos também nós conseguimos atingir no ano de 2019 80% e no primeiro semestre 2020 66,7% cobertura também de primeira consulta odontológica programática foi estipulada uma meta de 15% em 2019 nós conseguimos atingir 22% e no primeiro semestre agora de 2020 3,45% do CISREG como já foi dito também nós temos apenas tínhamos apenas três especialidades que a gente demandava pelo CISREG que era pacientes especiais estomatologista e prótese houve um pequeno erro aqui no número 3 mas é prótese dentária tá então assim a prótese dentária já foi passada também a gente espera em média de 1 a 2 anos para ser feita pelo CEM as consultas de pacientes necessidades especiais em torno de mais ou menos umas duas semanas o paciente tem esse retorno né para poder ser atendido e as consultas de estomatologistas também é mais ou menos de 1 a 2 semanas também que são encaminhados esses pacientes e agora em agosto a gente ficou sabendo do ficou sabendo não a gente foi acrescentado agora no CISREG as outras especialidades que é o raio-x a endodontia e a cirurgia então agora o paciente não precisa mais ir na unidade para verificar se for marcado ou ter um dia específico é colocado no sistema e o CISREG liga e avisa para ele o dia e a hora de onde ele deve fazer o procedimento e nesse momento também que a gente está passando a gente aproveita da odontologia para quando o paciente procura uma emergência a gente já procura verificar o cartão do SUS dele se está atualizado ou não porque futuramente esse paciente vai ter que ser lançado para alguma especialidade provavelmente vai ter que fazer um canal ou um raio-x então a gente já automaticamente encaminha para a recepção se ele não está atualizado para que assim seja feita a atualização dele e depois agilizar o processo do atendimento dele e dos encaminhamentos também aqui é um os números dos atendimentos nossos é um parâmetro do que a gente já fez em janeiro o quantitativo está um pouco baixo porque nós tivemos duas dentistas de férias que foi a doutora Andréia e a doutora não desculpa a doutora Kelly e a doutora Janaína mas no decorrer as demandas a gente não tem anotado aqui do período das 11 a 1 e nem das 17 a 19 nós não temos esse controle elas normalmente elas foram classificadas como de manhã no matutino ou no vespertino tá e aí e abril maio e junho a gente não fez o desagendamento devido a situação atual e é isso obrigada a doutora a doutora a doutora a doutora a doutora a doutora